Olá, bom dia minha gente Vou começar o trabalho agora Cortar essa grama aqui todinha Já cortei essa parte Já cortei essa parte aqui todinha Certo? E faltam seis pedacinhos Para eu finalizar aqui o campo de futebol Ok? Tamo junto nessa Tchau Olha gente, esse é o meu trabalho dia a dia Certo? Aqui na fazenda Sempre eu faço de tudo um pouco Ok? Tchau, um abraço Um bom dia que Deus acompanhe todos vocês